A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A patronagem do CTG Província de São Pedro lançou nesta semana o edital para a formação de chapas para a nova patronagem. Segundo o estatuto, as chapas devem ser compostas pelos seguintes integrantes. Patrão, vice-patrão, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro agregado das pilxas, segundo agregado das pilxas e cinco componentes no Conselho de Vaquianos. Poderão participar da eleição os sócios em dia e remidos com a tesouraria. As eleições serão realizadas no dia 20 de novembro, domingo, das 13h às 17h. Para mais informações, tratar com a atual patronagem, através do fone 99038131.